E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje nós vamos jogar agora finalmente Mortal Kombat do Play 5 que demorou pra chegar a minha versão, a minha cópia que eu comprei e eu vou jogar de novo, tipo, eu já fiz a versão de Nintendo Switch, tem aí no canal mostrando alguns bugs também e agora eu vou jogar a versão de Play 5, qualidade no talo e eu vou assim, vou deixar a cutscene inicial e tal e vamos jogar o início de gameplay, o início da campanha e eu vou tentar trazer algum short e um reels no Instagram lá mostrando as diferenças exatamente de um pro outro em alguns pontos que eu acabei jogando e vendo alguns pontos de gráficos serem melhores um no outro obviamente sempre vai ser no Play 5 alto-falante do controle sem fio? Não, não quero que saia som no controle do Playstation, tá ligado? áudio descrição não precisa continuar eu vou dar um... como é que é? ajuste o brilho até que o ícone esquerdo fique pouco visível pra mim ele fica um pouco visível só no 80 eu vou botar aqui 70, tá? até pra não me atrapalhar muito deixa eu arrumar o áudio pra mim que tá meio baixo agora está bom comunicação online a conversão de fala em texto e teclado vá continuar, vambora eu tô jogando no Play 5 apareceu até o íconezinho da GeForce porque eu tô usando obviamente uma placa de captura, né? pra... pra poder jogar customizar ah, é porque eu peguei a skin da Tânia aquela... a skin da Tânia funkeira, tá? nossa, olha a diferença pro... caraca, o jogo tá muito bonito, mano meu Deus, os personagens os modelos dos personagens aqui, ó eu tô com a aparência da Tânia funkeira que eu ganhei porque eu comprei a pré-venda, né? aí dá pra trocar aqui a cor também vou deixar a original aqui que eu gostei achei bem legal tem mais alguma aparência que eu posso mudar de alguém? a equipamento ah, dá pra mudar pra... Amazonas vamos mudar ô, legal a Tânia funkeira, hein? não tinha visto ainda bom, eu não tenho provavelmente mais skin de ninguém eu também já... já vim também na pré-venda a... o do Shansung, né? beleza bora começar uma campanha campanha aguardando a instalação? como assim aguardando a instalação? já é pra ter instalado isso já não tá instalado? ah, 99% tá, e aí? e aí, jogo? foi, agora? não, como assim, cara? não, peraí não veio aqui já é pra estar instalado, né? tem algum download sendo feito aqui? vamos ver não, não é aqui, é aqui tem algum download sendo... ah, tem um download sendo feito eu vou esperar, então o download ser feito e eu volto aqui beleza? vocês nem vão ver vai só... a tela vai trocar e aí eu vou estar aqui de novo então agora sim nem demorou, eu falei pra vocês só ia passar a tela assim e deu vambora história essa parece ser a sua primeira vez lutando no Mortal Kombat 1 gostaria de jogar tutorial básico primeiro? não dificuldade média teste seu poder história legenda sim vou deixar tudo como sim e vambora é, eu já joguei um pouco da versão do Nintendo Switch como eu já trouxe vídeo aqui no canal então eu tô um pouco familiarizado já com os comandos né, do nosso querido Mortal Kombat a diferença de vocês está prestes a ser recompensada pois eu guardei o melhor para o fim eu recentemente descobri algo poderoso capaz de curar tudo em breve estará nas casas de todas as pessoas da Exoterra esse elixir é feito seguindo uma antiga fórmula ele tem flores de patrão néctar margoviano dente moído de dragão de arctica tudo isso e muito mais isso aí é achar latão uma poderosa magia lecuriana existe um vilarejo no cantão ao lado onde todos compraram essa cura milagrosa de um dia para o outro todas as doenças até Tarkat desapareceram parece muito papo de... de mentiroso e vocês devem estar se perguntando eu consigo pagar por ela mas deveriam estar se perguntando será que eu consigo viver sem ela? mentira, Shinsung... eu ia dizer a cara do Shinsung... só que velho me desculpe, você é? alguém tolo o bastante para acreditar em você minha filha estava morrendo quando você foi à minha fazenda você prometeu um milagre e eu te dei tudo o que eu tinha mas poucos dias depois ela morreu isso é impossível minha magia jamais falharia assim não tinha magia! eu levei o seu elixir para uma maga imperial e sabe o que ela disse? não era nada só Shaborjang a maga está enganada, senhor meus elixires são de alta qualidade mentiroso, hein? a magia é garantida era uma máscara, né? é um truque excelente o seu disfarce províncianos tendem a confiar mais em senhores parece aquela mina do Mortal Kombat 11, a crônica em nome de um cliente insatisfeito? se é vingança que quer, vai em frente se é restituição, não sobrou nada o meu desejo, Shang Tsung, é torná-lo o melhor torná-lo o grande feiticeiro que agora você só é capaz de fingir que... oferta generosa? por quê? sua resiliência é excepcional quem mais ganharia vida viajando pelas entranhas da Exoterra? vendendo curas e magias falsas ganhar vida? mal se sobrevive aqui e você estava destinado a mais viver entre reis, não plebeus mas desde antes de nascer conspiraram seriamente contra você pois tinha um medo do pão formidável poderia ser como você sabe disso? quem é você? eu sou a sua salvação olha os pingos no rosto, mano e colocarei os reinos ao seu... nossa, tá muito incrível o cara de demoníaco o cara meio o Coringou, né? portal combat ok bonito, hein? esta é uma boa colheita com Glau sim é uma benção, Raiden preferiria que passássemos fome? não, não, é claro que não mas trabalhamos nesses campos desde crianças ainda vamos estar aqui em 40 anos corcundas e acabados como o velho Wei oh desde que eu o conheço você sonha em sair de Fenjan porque nunca esteve feliz aqui nossos ancestrais lutaram em grandes guerras morreram com honra e glória as histórias das nossas grandiosas aventuras serão passadas por gerações pode não ser glorioso mas nosso trabalho ajuda a vila a prosperar eu sei mas é tão errado assim querer um pouco de emoção? se é isso que você quer que tal uma aposta? jantar na senhora boa hoje à noite última a encher a carroça paga você mais rápido que eu? desde quando? fechado, Raiden pra quem não tá ligado no Mortal Kombat 11 o Liu Kang vira o deus do fogo e do raio sei lá e aí ele pega a ampulheta lá e ele consegue a história do novo Mortal Kombat que ele cria um novo universo por isso que o Raiden tá ali junto com o Gulao né isso tá incrível ai que fome qual será o prato da senhora boa hoje à noite? pra vocês dois eu cozinho de tudo obrigado senhora boa você nos mima são os filhos que nunca tive vocês estão praticando o que ensinei? às vezes a colheita deixa pouco tempo pras artes marciais desde que aprendeu a falar com o Glau você só sabe inventar desculpas pô a tiazinha é forte hein ela fez aqui deu até o barulho preparativos mal lhe farão ótimo você não esqueceu vou pensar se cozinho algo especial pra vocês hoje ainda bem que você vai pagar a senhora boa pode descontar a raiva na conta eu vou pagar? você terminou por último mas entreguei a carroça primeiro entregou? a aposta foi feita não é isso que eu me lembro então é assim é? que tal resolver isso de homem pra homem? e vai ter briga? briga, briga, briga briga, briga você quer lutar? sim aqui e agora a senhora boa pode assistir criticar se quiser vamos lá então né ai olhe 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 quem? que tal o melhor de três? parece justo mas vamos ter cuidado a senhora boa vai nos expulsar se quebrarmos algo ah, nós vamos usar o Kung Lao então oh, tá muito bonito os gráficos que isso cara cara, muita nossa calma aí calma aí nossa o que é mesmo? eu não lembro os comandos ah tá lembrei, lembrei alguma lembrando que eu to jogando no Switch esse jogo há um tempo já só, eu to jogando no modo versus né eu não to jogando na campanha só pra ir brincando precisamos fazer isso de novo já sabemos como acaba incrível errei não, para ah, ah sai nossa não se defende muito cara nossa ai nossa ele tem um socão peraí irado hahaha já era ai nossa ele tem um socão peraí você ainda não me venceu esse dia está chegando Kung Lao hahaha fala isso pra si mesmo você estava com fome oh, tudo estava delicioso, senhora Bo obrigada, Raiden o Smoke você sabe que eu adoro cozinhar pra vocês o Smoke senhora Bo os Lin Kuei aguardam sua resposta eu estava ocupada, Smoke olha a cara, olha a cara dela o Lin Kuei? quem são eles? não sei mas não gosto dessa conversa qual o plano? se prepare senhora Bo é uma escolha simples pague por nossa proteção ou põe em risco este estabelecimento ah, milícia? isso, senhora Bo é uma enorme pena oh, louco oh, que isso? pote é brabo, hein? nossa, ai não ai não matou a tia eita nossa vocês tem coragem mas contra nós vocês são como filhotinhos vocês repararam que agora que eu parei pra ver o Kung Lao não tem chapéu ainda é o chapéu de palha ai eu não por isso que eu não jogo chapéu nenhuma vez, tá ligado? ai eu já vou começar a apanhar já não nossa eu nunca me defendo, mano eu sou ruim nisso nossa, pera ai deixa eu te bater um pouquinho vamos combinar cada um bate um pouquinho tá eu não consigo fazer um combo, cara aê nossa meu Deus eei nossa recompensa, ganhamos uma máscara quem é o filhotinho agora? quem é o filhotinho agora? isso foi você? honestamente me surpreendi também vem vamos ajudar a senhora boa bora bora vamos ajudar a senhora tu olha o homem, olha o homem subzero eu vou congelar vocês como ele faz aquilo? pois é eu não faço ideia não fiquem no caminho dos Lin Kuei não fiquem no caminho dos Lin Kuei sumam ou enfrentem nossa ira abandonar a senhora boa nem pensar pulou em cima do cara azar vem aqui vem aqui vem aqui quer mais? tem mais de onde veio deveria ter fugido quando pode vai se arrepender de ter cruzado com os Lin Kuei combate para ah não puta, muito bonito o gráfico nossa ah tá, eu posso chamar aqui também? então vou chamar nossa, que legal ele não caiu no chão, tá ligado? nossa nossa, irado isso tá já era não calma aí toma um agarrão então nossa nossa deu um Hadouken sem sinal a TV ali ó o ícone sem sinal, que legal já era meu Deus, ele não para mais acabou ganhou a máscara também do Scorpion tudo isso, né? é você quem vai se arrepender disso olá o louco o louco momento parkour nossa, que isso? essa cena eu já tinha visto acho algum trailer a e e incompetente a eu eu gostei legal estou farto de vocês soma antes que passe vergonha como seus Lin Kuei você não é vai trouxa o mestre dos Lin Kuei Nossa! Ah, não. Calma aí. Nossa! Ficou legal a animação do gelo, hein? Não, 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 não. É. Nossa, ficou muito legal, cara. Muito bonito. Ah, o cara não para de me agarrar, velho. Então toma, toma. Faleça! Kung Lao venceu. Hahaha, desculpa, mas eu vou perguntar. Algum dos Linco aí sabe lutar? Nossa. Aí, recompensas. Desculpa, um monte de coisa para o Kung Lao. Legal. Cara, estou gostando muito, estou achando muito bonito, cara. Entestei. Ah! O empateazinha já era. Coitado. O que é isso, mano? Olha os olhão da tia que eu... Ainda é um cigarrinho na boca. Olha o Liu Kang. Sorrisinho malandro. Eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes. Mas estão prontos? Ah, a tiazinha é só esculachoso, cara. Eu sou o Lord Liu Kang. Deus do fogo. E protetor do plano terreno. Deus? Plano terreno? A senhora boa tem preparado vocês desde que eram meninos. Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Essa luta era... Um teste? De sua habilidade e caráter. Sim. Li Han, Kui Liang. Bah, todo mundo só se fez de louco. Fake news. Era fake news, era fake news. Então, esses dois não são bandidos? O clã Lin Kui tem centenas de anos e dedica-se à defesa do plano terreno. Você disse plano terreno? Quer dizer, a terra? Vocês ainda têm muito a aprender. A terra é só uma parte do plano terreno. O plano terreno é um dentre muitos. Juntos, eles compreendem todo o universo. Os reinos são rivais fortes e cruéis. Por isso, precisamos de campeões para defender o nosso. Está chegando a hora do grande torneio de artes marciais entre o plano terreno e o reino da Exoterra. Uma vez a cada 100 anos, ele permite que cada reino demonstre sua força. Nós temos que vencer. Os reinos estão em paz, mas alguns exoterranos querem guerra. Nossa vitória no torneio deve acalmar as coisas. Já ensinei tudo... Hum... Terminem seu treinamento com o Lorde Liu Kang. Treinar mais? Esses dois não foram páreo pra nós. Hum... O quê? Eles se seguraram pra bater. Se nós fôssemos com tudo, vocês não estariam vivos. Venham. Os monges da Academia Wu-Chi aguardam para continuar o treinamento. Eu estou pronto, Lorde Liu Kang. E você, Raiden? Deixar Feng Zhang? Preciso de mim aqui. O plano terreno precisa de você. Você servirá melhor à aldeia, sendo um dos campeões. Eu entendo. Excelente. Logo estarei com vocês. Nossa, mano, muito legal, velho. A outros campeões que eu preciso reunir. Olha a trilha sonora, cara. Muito da hora. Na selva. João Blanca. Senhor Lista VIP. Johnny Cage. Ih, Indiana Jones. Indiana Cage. É melhor voltarmos. Conferir a rota. Muito ruim. Desculpa. É por aqui. Beleza. Ah, está muito legal a animação, né? Nossa. O que é isso? Ele estava gravando um filme? O que está acontecendo? Parece que ele está gravando um filme, né? É, eu não sei se é um filme, não. Ah, que bosta, Alessia. Mas ele está vestido de Indiana Jones. Parece muito que ele está fazendo um... Conseguem abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer. Vamos. Desliga logo. Vai mesmo ficar um calorzinho. Que lugar, hein? Como continua queimando? O óleo está vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. Cara, está muito bonito o gráfico. O que é isso? Catara, fala. Esse é o escudo. O quê? Então, não tem metal no solo. Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga, essa coisa é tóxica. Fatal. Apenas pise onde eu pisar. O que eu disse? Eita! Me desculpa. Eu... Agora não. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho. Aí ela vai cair lá. Mas que bicho é esse, cara? Pelo visto, eu vou ter que lutar, né? Continua aí. Eu vou cuidar das mamucas. Vocês perturbam o sono de Cataravala. Cataravala! Eu penso que vocês vão morrer! Fight! Tá! O Adam pode ajudar. Ih! Tô tentando aprender uns comandos com o Johnny Cage, porque eu nunca uso ele. Ah, esse aqui já aprendi. Beleza. Não. Beleza. Pera aí. Ah, legal. Dá pra juntar esses dois combos, né? Ah, sai, moça. Vem cá. Vem cá. Oh, muito legal, hein? Ó, ganhei alguma coisa do Johnny Cage ali. Sua doida. Você tá bem? Ô, meu café. Vamos lá. É física, meu parça. Vamos lá. É física, meu parça. Isso deve valer milhões. Ele pertence a um museu. Olha aí, ó. Nossa, mano. Que isso? O que é isso? Nossa senhora. Eu achei que era um filme, mas agora eu já não tô entendendo nada. Ele não será assim. Você não precisa. Já tá morto. Falando nisso, você matou o meu melhor amigo. E não sou do tipo que perdoa. Esquece. Beleza. Ó, dá pra fazer o combo, hein? Vamos ver, vamos ver. É aqui. Ah, faltou o último. Peraí, vamos ver. É, errei o tempo. Peraí. Vamos ver. Não deu. Ah, peraí. Como é que era o outro combo? Peraí, é quadrado, triângulo. Quadrado, triângulo. Quadrado? Não, quadrado, triângulo. Quadrado, triângulo, bolinha, eu acho. Vamos ver. Triângulo, quadrado, bolinha. Quadrado, triângulo. Não deu. Ah, droga. Que isso? Que nojento. Eu não consigo fazer o combo que eu quero. Ué, ganhou outra máscara? Parece igual a primeira que eu ganhei. Você ainda não me venceu. Sim, vencei. Vamos lá, Capitão América. Que legal, cara. Muito bom. Hora de ir pra casa. Muito bom. Porta. Fechou. Era um filme. Era um filme. Era um filme. Eu tava sentindo. Você sentiu também, né? Tempo de catar a vala. Tomada, trinta e nove. Claquete. E acabou. Fica que ele tá com a trachada Warner. Steven. Essa foi fantástica. Será que era pra ser tipo Steven Spielberg? Ah, como nos velhos tempos. E esse cenário? Jimbo arrasou. Você também, Johnny. Você também, Johnny. Lembra da minha ideia? Sabe, aquela coisa de zumbi cartê. Eu pensei em quatro filmes. Que tal fazer uma série? Johnny, eu não... Verdade. Aqui, não. Vou passar no escritório depois do banho. Hum, não dá. Vou me reunir com os editores. A Márcia te liga. Valeu! Deixa a assistente me ligar. Ela vai ver só. Foi incrível, amor. E não é que foi? A gente tem que celebrar. Que tal fazer uma festa particular? Johnny. Precisamos conversar. Ué. Você não é mais o grande astro das artes marciais, querido. Foi sorte que o Steven te devia uma. Pode acreditar, Chris. A gente tá bem. Será que se pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou. Temos que economizar. Economizar? O quê? Pra começar, a gente precisa vender esse lugar. Hum. Parece a casa do Homem de Ferro, tá ligado? Três milhões de uma espada, mano. Sentou? Sentou na espada do Kench? O filme do Steven é só começo. Então, não rola cortar nada. Pra fazer sucesso, eu tenho que projetar isso. Do contrário. Johnny Cage já era. Eu não me casei com o Johnny Cage. Eu me casei com o John Calton. E faria de tudo pra ter ele de volta. Chris. Qual é, Chris? Onde você tá indo? É, minha gente. O que você achou, hein, senhor VIP? Graças a Deus. Chris, querida, eu... E, rapaz, é o Kench agora. Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui. O Kench ainda tá vendo? Ele não é cego? Se você cooperar. O que você quer? Sendou. É. A espada. O cenário? Ou alguém que conhece a Sendou? Eu conheço. É da minha família. Não. Você não pode ser um Tyra. Eles se foram há séculos. Vamos para... As sombras. Com a Sendou nas mãos, eu vou nos tirar dessas sombras. Gostei do seu plano estranho. Só tem um probleminha. A Sendou é minha. Eu não vou deixar você pegar ela sem mudar. Fight. Fight, irmão. Pô, eu não vou descansar enquanto eu não conseguir acertar esse combo. Aê, perfecto, irmão. Escolheu mal a casa pra invadir. Eu sou um sistema de segurança de última geração. Nossa! Ô, louco! Não arma, não! Não, 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 não. Amar... Ah! É isso. Ganhou uma espada. Tem as regras. Amarrado. E aí? Você tem o nome ou não? Genshi Takahashi. Sabia que você não era um Taira. Não sabe de nada, Gage. Quatro séculos atrás, os Taira eram uma das primeiras famílias do Japão. Perderam a Sendou depois de serem massacrados no cerco de Aomori. Mas houve sobreviventes. Para se esconder, trocaram o nome Taira por Takahashi. Eles entraram para o Bakuto para se proteger. Os predecessores da Yakuza. Do privilégio para o crime. Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza. Retomarei nosso nome e nossa posição. Mas meu clã não vai me seguir, a menos que prove que posso liderar. Por isso, preciso da Sendou. Mas você perdeu para o Johnny Cage, né? Daí não dá para liderar perdendo para o Johnny Cage, né? Curti a história. Baita papo furado. Mas eu curti. Sério, você deveria considerar se tornar um roteirista. Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage. Eu sou o Liu Kang, protetor do plano terreno. Podemos entrar? Oh, não tem nada sendo filmado aqui hoje. Você veio para o lugar, certo? Sim. Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos falar com você e seu convidado. O quê? Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o Deus do fogo. Chris, sua louca. Você não economizou. Ah, ele acha que a esposa contratou os caras como associatores, né? Kenshi Takahashi. Uma figura trágica com uma causa nobre. Suas ações esta noite não fazem jus a você. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. São seus parceiros de cena? Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage. E por isso, eu vim oferecer uma saída a vocês. Tum, tum, tum. Ai, qual é, gente? Chega disso. Chris, você foi uma fofa fazendo isso, mas para uma pegadinha, isso já está indo longe demais. Não é brincadeira. Mihan, Kwai Liang, façam o favor. Tá certo? Tá certo? Eu vou assumir o meu papel nesse RPG de luta. A patroa tem que receber pelo que pagou. Tá. Ei, você... Pera aí. Ei, você! Tire as suas mãos sujas dele. Eu falei... Para tirar... Ih, nossa, nossa! Que isso? Nossa senhora! Isso foi necessário, irmão. Para colocá-lo no lugar dele. Aquilo era um Richiuli. E era o único. Tá certo. Kkace, isso é uma pegadinha, tá? Passou dos limites. Fight. 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 Eu tô concentrado. Tá. Tá. Ah, ele demorou pra levantar, mano Toma Pô, Johnny Cage é bom, tá? Ai, meu Deus Eu quero ainda tentar fazer aquele combo que eu tava tentando Nossa Acabou, acabou, GG E corta Espero que você tenha seguro Porque você vai pagar pelo meu ritual Não faz ideia da briga que está comprando Olha aí o Liu Kang Isso não é efeito especial De fato, Johnny Cage Pai Liang Ok, vamos baixar essa bola aqui Quem é você mesmo? Lord Liu Kang Protetor do plano terreno Deus do fogo Olha, até que faz sentido Mas O Scorpio não conseguiu desamarrar ainda, mano Tudo a seu tempo, Johnny Cage Por ora O que importa é que vocês dois foram escolhidos Para se juntar aos campeões Esse aqui? Olha o cenário lá no fundo Porque eu tenho fé Que vocês vão superar os desafios E porque o seu serviço Mudará para sempre o arco de suas vidas Olha lá o som O escolhido Raiden Nossa, eu cheguei a bola Muito bom, muito bom, Raiden Isso não é uma boa ideia É genial, Raiden Da próxima vez que virmos Sub-Zero Eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração Oh Viu? Isso não será eficaz Talvez seja eficaz demais Que legal Só precisamos botar para quebrar A gente está confinado aqui há meses Ah, eles já estão há meses treinando, então Um universo cinematográfico Com os monstros da exoterra Se eu não vir nenhum deles É por isso que está aqui O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida É assim que a banda toca A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou Que altruísta Ah, até tu, Tatu Até tu, Tatu Todos temos razões para estarmos aqui Algumas melhores que outras Mas não estamos aqui para brigar entre nós Estamos aqui para lutar pelo plano terreno Já tinha até passado da hora Olha aí, ó E hoje um de vocês será escolhido para lutar por ele no torneio Só um de nós, Lord Liu Kang Mas a exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem E a exoterra é anfitriã desta vez Sabe, eu não sei por que eu nunca perguntei isso antes Mas qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a exoterra Medem forças há muito tempo Mas a exoterra está ganhando força Caso vença Suas facções mais beligerantes ganharão espaço Achava que você admirava a exoterra É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças Coexistimos pacificamente Porque a exoterra nos respeita Se demonstrarmos fraqueza Nossos rivais serão nossos inimigos Ah, entendi Eu não vou perder Lord Liu Kang Primeiro vocês precisam conquistar o direito de nos representar Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido Raiden, tem um passo à frente Isso aí, começa pelos fracotes Ah, muito bom Cara, o Johnny Cage é um palhaço, né Tá certo, só se for agora Mas se lembra eu, caipirão Eu sou um ícone das artes marciais Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui antes dessa luta Porque eu não sei como é que faz pra salvar o jogo, né Então eu vou encerrar o vídeo por aqui E talvez eu siga jogando ele aqui Mas foi bom pra gente ver como é que é o início do Mortal Kombat E se vocês gostaram, por favor deixa o like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou! E a gente se vê no próximo vídeo